Em Itapera, na região do Alto Jacuí, ocorreu uma capacitação sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUESC. O encontro reuniu conselheiros de assistência social que trabalham nos municípios da região do Alto Jacuí. A Ematerascar promoveu a capacitação que teve a participação de profissionais da Pia Sociedade de São Paulo. Nós precisamos cada vez mais trabalhar a concepção da assistência social enquanto um direito do cidadão e dever do Estado e abordar as famílias, as comunidades, a partir de suas potencialidades, não a partir de suas vulnerabilidades. Com isso, a gente vai estar construindo juntos a rede de proteção social, a rede de garantia dos direitos, envolvendo diversas políticas públicas, tanto para o meio urbano quanto para o meio rural. Em junho, os conselheiros de assistência social irão se reunir novamente em Itapera para encerrar os trabalhos. Conhecer essa política de assistência social, ela é fundamental no dia a dia desses conselheiros? É de fundamental importância, porque é o nosso trabalho. Então, ter o olhar de tantas pessoas como o trabalho que vem sendo realizado, principalmente em relação a criança, adolescente, projetos, atividades, campanhas que a gente faz durante o ano, temos sempre o conselho como parceiro. Todos os conselhos são parceiros das atividades.